Vem correr, por favor, hein? Vem correr, por gentileza. Bata o caixado e abra o mar. Calma. Pode ir, hein? Aí, ó. Ribos, caminho campeone. Mixed. 20 segundos antes de mim. Eita, mas é porque ele... Fica muito mais sol. Vamos sofrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos logo da receita. Uf. Oi. Sente o que eu não. Será que vai estar agora? Não, não. Não, não. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Contigo. E aí, ó. Seu lugar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, olha o pessoal, primeiro que não, está vendo o registro? E aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. Olha o que tem aí, olha o que tem aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí. E aí, olha o que tem aí. Olha o que tem aí. E aí, 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 olha o que tem aí, olha o que tem aí. mas ta ai 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 é isso ai pessoal então como evoluiu o tribo está em tapimirim né oi agora ar condicionado ai ai adsb porta copos olha tem alguma coisa 1.000 olha 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 isso ai de novo com 1.000 olha a tapimirim vamos ver o hd da ta comir que se chama o nome da hi-tech ele não pode chamar de low drive porque é uma marca o hd o hd o ld é uma marca registrada da macopolo então é por isso que o slow drive quer dizer o que? o hd é motorista do piso de 1.000 e ai o passejeiro fica acima de o hd o hd isso ai em detalhes aqui o novo comil tribo de capimirim que é assim ele vem trazendo as pessoas aqui em São Paulo para trazer aqui em São Paulo para fazer as compras na 25 de março eles usam muito low drive por causa do bagageiro Então, esse é o motivo que os ônibus da 1.000 não usam a cera aí. Viu? Viu? Aqui ó, aqui é o rapaz do espaço, bem bacana. Titor. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, 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 aqui ó. É isso aí pessoal, o novo tibus com o meio tapeneirinho. Agora o motor, barulho da máquina, sente aí. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aí pessoal, filmei uma parte lá na garagem, outra parte aqui. Porque lá na garagem deu pra filmar que o pessoal tava dentro. Não. 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 Vamos compartilhar aí, tá certo? Um beijamento, você como é assim? 20, 20, 20 Boa aí E aí E aí Tira para você montar esse Cachado Obrigado 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 Ele pode estar copos O que é esse? Como é esse? Pode estar os detalhes Os detalhes É isso aí pessoal, eu estou vendo aqui no novo tribus, daí tá pra mim 21h21, você não vai deixar lá que você ganha as quebra Pode dar mesmo, pode ser bastante Ué, pode ir É isso aí pessoal, eu estou vendo aqui no novo comiu Aí tá pra mim aí, 21h21 Valeu É isso aí pessoal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí pessoal Você devia deixar o like e o super nosso queiro Forte abraço a todos Esse foi o novo comiu Tribus Tapemir Forte abraço a todos